Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims. Então se você tá gostando dessa série, galera, já deixa um joinha pra mim, porque o feedback de vocês é sempre muito importante. Me incentiva aqui a trazer mais vídeos, então não esquece de deixar o joinha. Caso você caia aqui de paraquedas, eu convido você a se inscrever no canal. E também me sigam nas redes sociais, que tá aqui embaixo na descrição. Bom galera, no último episódio, como vocês viram, a gente focou um pouco mais na carreira e hoje eu vou tentar focar um pouco mais no relacionamento deles e nessa parte assim. A gente tava naquele festival de humor, a gente já voltou pra casa, aquele festival não tava muito legal, a gente não conheceu muitas pessoas, então a gente já voltou. E eu fiz algumas perguntas no último episódio, vocês falaram pra... muita gente falou pra fazer o Igor gay, muita gente falou pra não fazer ele gay. Então eu vou deixar ele agir naturalmente, quem ele gostar ele vai ficar, então vamos deixar a coisa acontecer natural. Eu ainda não fiz o amigo da Fernanda, me desculpem, eu tenho o que fazer. Mas vamos lá, vamos ver se a gente conhece alguém hoje. A Fernanda tá precisando ir no banheiro, mas a mãe tá no banheiro, bela hora pra mãe tá no banheiro, né? E o Igor tá precisando de diversão e tá precisando dormir. O festival tava tão sem graça que ele tá precisando de diversão. Mas enfim, vamos aqui acender a lareira e como ele tá precisando de diversão, eu vou colocar ele aqui pra jogar a fúria festiva. Vamos lá, e a Fernanda tá precisando ir no banheiro, então seria muito legal se a Débora desocupasse o banheiro, né? Ah tá, a Débora já tá saindo, a Débora tá com fome, será que tem comida aqui? Oh meu Deus, a salada ficou aqui 8 horas pra estragar, tá? Deixa eu... o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma porção, ela já vai comer sozinha, ok. Deixa eu arrastar essa salada aqui pra geladeira. Vou jogar essa aqui no lixo, porque, né, temos que manter essa casa em ordem. E, vamos lá, ela usou o banheiro, ela já fez a tarefa diária dela, que é atingir o nível 2 na habilidade de carisma. Tá, vamos lá no nosso espelho, então, e vamos atingir o nível 2 na habilidade de carisma, né? Praticar discurso. E galera, eu vou tirar essa coisa aqui que tá me irritando um pouco, essa tralha aqui no chão do quarto dela. Eu vou tirar e daí a gente coloca outra coisa. Vamos ver o que a gente pode colocar, porque eu estou um pouco irritado com aquilo ali, aquilo ali eu não gostei muito. Aí a gente podia colocar uma planta, né? O quarto dela não tem nenhuma planta. Talvez essa planta aqui em preto. Hum, até que não é uma ideia, hein? Ou uma luz, será? Eu acho que eu vou deixar a planta por enquanto. Ou podia ser até um puff, né? Um sofá. Vamos ver como é que fica? Um sofá. Hum, talvez esse aqui em preto. Ó, ó, já ficou bem mais legal, hein? O que vocês acharam? A gente pode deixar assim. Pronto, bem melhor, bem melhor que aquela tralha, aquela tralha que tava no quarto dela, né? Depois a gente até pode colocar outra coisa aqui. Mas enfim, vem praticar discurso que você precisa atingir o nível 2, né? Então, pratica aí. Fica aí praticando horrores. O Igor já melhorou aqui a... a diversão? Já, já melhorou. Ele trabalha amanhã? Ele trabalha amanhã. Trabalha em 9 horas. Então, tá na hora de você dormir, meu querido. Vamos dormir, porque já é 10 horas da noite. Então, dorme aí. E a Débora terminou de comer, então eu vou pedir aqui pra ela lavar o prato. E ela tem que ler livros, que é a tarefa diária dela. Então, só que ela não trabalha amanhã. Então, ela não precisa ler agora. Ô, meu Deus, um vampiro aqui. Vocês falaram pra eles terem relacionamentos com vampiros. Eu acho que é uma boa ideia, hein? Ô, eu só queria lhe dar as boas-vindas da comunidade. E, uau, que pescoço bonito. Tá, enfim. Eu vou colocar ela pra dormir. Não, eu vou colocar ela pra ler. Porque ela não tá com tanto sono. Tem algum livro no inventário dela? Não, não tem. Tá, então vamos ler. A gente pode ler a Guerra dos Glutões. Leia aí. Horrores. E a Fernanda tá aqui praticando discurso. Ela tá em que nível? Ela tá em nível... Nível 2 de carisma? Ótimo! Ela já concluiu aqui o que ela precisava. Então, você já pode dormir, minha querida. E a gente tem que colocar nosso globinho aqui, né? Onde é que a gente pode colocar nosso globinho? Eu acho que eu vou deixar ele em cima da lareira, por enquanto. Nosso globinho do festival. Ó, eu posso deixar ele aqui. Só por enquanto. Depois eu arrumo um lugar melhor pra deixar essas coisas. Mas, por enquanto, eu vou deixar ali. Ótimo! Ela foi dormir. Ok. E a mãe tá aqui lendo. Eu acho que depois eu vou colocar com umas prateleiras pra colocar o globinho. Mas, enfim. Depois que a mãe lê, ela também vai dormir. Galera, então. Eu tinha levado o Eagle pra trabalhar. Eu acompanhei ele no serviço. Achei que a gente ia ser promovido. Mas a gente não foi promovido. A gente ficou no excelente aqui. Então, eu acredito que na próxima vez que ele for trabalhar, ele vai ser promovido. Porque só falta um pouquinho de nada. Então, na próxima vez, a gente vai ser promovido. Eu não levei vocês, dessa vez, pro trabalho dele. Porque, pra não ficar muito repetitivo, né? Então, a próxima vez, pelo menos, a gente vai ganhar a promoção, né? Porque a gente já compareceu a um dia de trabalho ativo no local da carreira médica. Ele chegou com fome e precisando de diversão. Esse menino só precisa de diversão, né? Vocês já perceberam. É meio dia, então eu vou colocar ele pra comer uma salada. Embalar o almoço caseiro. Não, não. Vamos pegar uma porção. E vamos aqui assistir a canal de... Um canal de esporte. Vamos lá. Vamos assistir a canal de esporte. E daí a gente vai sair com eles, né? A Fernanda foi trabalhar. E eu quero que ela chegue logo em casa. Porque eu quero ir lá naquela área dos vampiros lá. Ver se a gente conhece algum vampiro legal ou alguma coisa do tipo. Ué, por que ele não tá vendo TV? Ele não tá vendo TV por quê? Ah, ele tá vendo sim. Ok. A Débora... A Débora não trabalha hoje? Ah, tá. A Débora não trabalha hoje. E a gente tem que arrumar alguém pra Débora também, né? Então, temos que ver isso aí. Eu vou pedir pra Débora já vir aqui no quarto dela começar a escrever livros. Porque eu acho que isso vai ser muito bom pra carreira dela. Então, vamos começar a escrever livros pelo gênero infantil. Me deixa aqui embaixo sugestões de nomes de livros, tá? Porque daí eu vou estar colocando aqui os nomes que vocês sugerirem. Mas vamos começar com Boa Noite, Amigo Abajur. Ela vai aqui escrever. Ela adquiriu a habilidade de escrita. Enquanto isso, que horas a Fernanda volta do trabalho? Hum, a Fernanda só volta às três. Tá, tá quase lá. Enquanto isso, a gente pode ficar aqui em casa mesmo. Igor, termina de comer aí. Igor, terminou de comer. Limpa seu prato, né, querida? Educação. Vamos limpar aqui o prato. Ele já tá bem de diversão também. Então, daí eu vou pedir pra ele tomar uma ducha. Vamos lá. Limpa aí o prato. Toma sua ducha. E depois, eu acho que eu vou pedir pra ele cozinhar alguma coisa. Porque não tem muita comida em casa, né? Então, não, mas se bem que a irmã já vai chegar enquanto ele termina ali o banho. Tá, vamos esperar a Fernanda chegar. E daí a gente vai lá visitar a cidade dos vampiros. Porque eu quero ver se eles se relacionam com algum vampiro. Se eles têm interesse. Vai que, né, acontece alguma coisa. Então, vamos ver. Limpa aqui essa poça aqui, por favor. A Fernanda, ela voltou. Trouxe 138 pra casa. E eu acredito que quando a Fernanda for trabalhar de novo, ela também vai ser promovida. Então, isso vai ser muito bom. Eu vou pedir aqui pra ela tomar uma ducha. E quando ela terminar a ducha, a gente vai lá visitar os vampiros. E chegamos aqui, galera, na cidade dos vampiros. E olha quem já tá aqui na frente. O Caleb. Então, vamos fazer aqui uma apresentação amigável para o Caleb. Para esse vampirinho aqui. Vamos fazer uma apresentação amigável. Eu acho que ele não se queima no sol, né? Porque ele tá aqui, tipo, pleníssimo. Na luz do dia. E vamos ver o que a Fernanda acha dos vampiros. Opa, opa, opa. Ihhh. O Igor não gostou. Igor, você, pelo amor de Deus, não me arruma e treta com um vampiro, Igor. Você não me arruma e treta com um vampiro. Vamos aqui bater na porta? Vamos ver se tem mais alguém ali dentro? Enquanto isso, a Fernanda tá aqui, tipo, pleníssima conversando com o Caleb. Pergunta sobre a carreira dele. Vamos lá. Pergunta. Vamos fazer piadas sobre políticos. Caleb trabalha como culinária. Ok. Alegre dia do Caleb. Vamos conhecer o Caleb. O que mais a gente pode fazer? Confessar medo de vampiros. Ó, pode entrar. Deixar a gente entrar. Igor, reconhece aqui. Opa, opa, opa. Temos alguém aqui também. Vamos se apresentar pra ela. Vamos lá. É, apresentação amigável. Como é que é o nome dela? A Lilith. Lilith Vatori. Ok. Me lembra de Salvatore. Mas, enfim. Conversa aí com ela. Hum, alegre dia dela. O que mais a gente pode fazer? Elogiar estilo de vida de vampiros. Vamos lá. Vamos discutir o interesse. Eu acho bem legal a gente explorar esse pacote aqui dos vampiros aqui no canal. Porque a gente não explorou muito, né? Então, e eu vou já pedir pra Fernanda soltar aqui pro Caleb uma cantada. Ou melhor, vamos perguntar sobre a história vampírica. Pergunta sobre a história vampírica. E a gente já vai soltar uma cantada pra ver se dá certo ou não, né? E vamos ver se tem mais algum vampiro aqui pela cidade. Porque já tá anoitecendo. Então temos que ficar de olho, né? Temos que ficar de olho. Ela vai vir aqui falar com ele. Conversa aí com ele. Eu não gosto muito de história. Que tal você visitar a biblioteca e ler o livro sobre o assunto? Ih, meio grosso, hein? Vocês viram que um pouco grosso, hein? Mas, enfim. A paquera deu certo. Mais coisas românticas. Passa uma cantada pra ele, pro Caleb. Mais coisas românticas. Troca número de telefone. Vamos lá. Vamos aqui fazer as coisinhas dela. E eles tão prestando diversão. Fazer trocadilho de vampiro. Ele tá paquerador. E ela ficou paqueradora. Mas, meu Deus do céu, eu não acredito. Beijar mãos. Beija as mãos do Caleb. Mas, meu... Gente, a primeira relação dela vai ser com um vampiro. Vocês têm noção disso? Oferece uma rosa. E vamos ver como é que está... Que tipo de livro os vampiros gostam de ler? Aqueles que têm histórias sangrentas. É meio óbvio, né? Gente, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? O primeiro beijo dela. Faz uma pose sensual. O primeiro beijo dela vai ser com um vampiro. Mais coisas românticas. Não dá pra beijar ainda? É sério isso? Aqui, ó. Primeiro beijo. Meu Deus do céu, gente. Eu não acredito nisso. O primeiro beijo dela aconteceu e foi com um vampiro. Gente, eu não estou acreditando que foi com um vampiro. E ele gostou. Ele saiu voando. Meu querido, dá pra você parar de fugir? É aqueles, né? Que beija e vai embora. Não, não, não. Vem aqui e beija ela de novo. Enquanto isso, o Igor está aqui lendo um livro. Aqui pleníssimo na casa dos vampiros. E ela vai ali beijar ele. E galera, eu vou fazer ela tentar ter um bebê com ele. Sim, eu dei a louca aqui nessa série. Eu quero um bebê vampiro. Eu quero aumentar a família. Então nós vamos ter um bebê vampiro. Vamos vir aqui tentar ter um bebê com Caleb. Gente, ela saiu com o cara na primeira noite e já vai ficar grávida. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu falei, eu quero agito nessa série. Eu quero fazer as coisas mais mirabolantes. Eu espero que vocês gostem porque a gente vai ter um bebê vampiro pra cuidar. Pelo menos eu espero que ele venha vampiro, né? Então vamos ver aqui como é que vai ser. Eu espero que ele venha vampiro. E se ele não vier vampiro, a gente transforma ele. Mas eu creio que ele vai vir sim. E meu Deus do céu, gente. Olha isso. Eles vão pra um oba-oba. Traga as velas. Deixa o clima romântico. O Fernanda está prestes a fazer essa primeira oba-oba. Grávida de um vampiro. Ah, meu Deus do céu, gente. A Fernanda não para. Enquanto isso... É... Olá, Igor. Ainda não vai entrar não. Mas bem que a gente podia criar um clube, né? Ele está aqui lendo. Ele precisa ir no banheiro. Então vamos aqui usar o banheiro. Vamos aqui usar o banheiro aqui dos vampiros. Enquanto isso, Fernanda está aqui na cama fazendo oba-oba com um vampiro. Apenas, gente. Ela... Gente, está tenso. Está tenso. Ela terminou aqui o oba-oba. É agora, hein, Brasil. Vamos descobrir se a Fernanda ficou grávida de um vampiro. Meu Deus, gente. Eu estou tenso. Estou tenso. Comendo por dois. Parabéns. Fernanda está esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. Meu Deus do céu. Ela está grávida do Caleb. Ela está grávida do Caleb. Cadê Caleb? Caleb já sumiu, né, gente? Caleb é um vampiro. E ele simplesmente sumiu. E ela ficou grávida. E ela vai lá contar pra ele que ela está grávida dele. Gente, eu quero ver como é que ela vai explicar isso pra mãe. Como é que ela vai falar pra Débora que ela está grávida? E ainda por cima é um bebê vampiro. Sério. Eu não sei... Eu não sei se ele gostou muito, hein? Ó, até que ele ficou animado. Mas eu só quero ver também como que ele vai ser como pai, né? Porque, gente... Tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô tenso. Vamos aqui, vamos mais escolhas. Gente, ela está grávida dele. Debater a existência de vampiros. Vamos debater com ele. E eu quero ver como é que ela vai contar pra todo mundo que ela ficou grávida. E ainda por cima é de um vampiro. Não estou acreditando nisso. Não estou acreditando nisso. Enfim, acho melhor a gente ir pra casa porque já tivemos emoções demais aqui na casa de Caleb. Voltamos pra casa e eu quero ver se já tá aparecendo alguma barriguinha aqui na Fernanda. Não, ela só engordou um pouquinho, ok? Ela vai falar pra mãe que tá tudo bem, que ela só engordou. Ela está morrendo de fome, obviamente, né? Um bebê vampiro deve consumir muito, né? Então, vamos aqui pegar uma porção de salada. Deixa eu jogar esse cereal aqui fora. Como é que você tá? Ele tá com fome. Ele também tá com fome. Então ele vai vir aqui preparar um lanchinho pra ele. Só deixa a Fernanda pegar ali, né? Porque senão eles vão esbarrar na geladeira. Pronto. Ele vai vir aqui, ele vai cozinhar. E o que ele pode fazer? Ele vai fazer um macarrão com queijo, tamanho de festa pra todo mundo. E tem pratos... Ah! Mas meu Deus do céu! O que que você tá fazendo aqui, meu querido? Os vampiros invad... Gente, ele invadiu a nossa casa! Quem deu permissão? Débora, você vai vir aqui agora. Débora, você pede pra... Esse cinza já tá indo embora. Eu acho muito bom mesmo que ele já esteja indo embora. Gente, o que 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 tá acontecendo com os vampiros? Primeiro que a outra aqui já... Gente, essa aqui... Que mulher é essa, gente? Um estilo é um estilo, né? Gente do céu! Olha só! Que óculos é esse pra começo de conversa? Ela... Gente, será que ela é uma vampira? Flávia Cunha. Que estilo é esse, minha querida? Olha, eu tô ficando com um pouco de medo das pessoas. Eu confesso. Eu confesso. Mas enfim, ela tá comendo ali. Depois que ela comer, ela vai escrever no diário. Ela tem que escrever as emoções que ela teve no dia de hoje. Pelo amor de Deus! Então termina de comer essa salada. O Igor, ele tá ali cozinhando macarrão com queijo pra todo mundo, né? Porque tava sem comida aqui na nossa casa. Então deixa eu arrastar esse macarrão com queijo pra geladeira. Débora, minha querida, você eu acho que já pode dormir, né? O macarrão com queijo deu certo? Tá na geladeira? Tá, tá na geladeira. Deixa eu jogar essa salada aqui fora. Como é que a Débora tá? A Débora tá bem, ela precisa usar o banheiro. Então usa o banheiro aqui, Débora. E daí depois você vai dormir. E daí, ele acaba de se tornar bom amigo de Débora. Olha que legal. E daí depois ela vai dormir. O Igor vai escrever no diário também que ele teve na casa de uma vampira. Então escreve no diário depois de comer. E a Fernanda já terminou aqui o dia dela escrevendo no diário. E eu só quero ver como que vai ser. Como é que ela vai contar pra mãe. Ela tá chorando. Vocês estão vendo que ela tá chorando. Ela tá grávida, ela tá muito feliz. Mas eu só quero ver. Ela é ingênua, foi ali na vibe do vampiro. Ficou feliz ali com seu primeiro beijo. E na primeira vez dela, ela já ficou grávida. Vocês tem noção? Gente, eu tô pasmo. Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Já deu muitas emoções. Se você gostou, você dá joinha. Se você não gostou, você dá joinha também. Se inscreve no canal, caso você ainda não se inscrito. Comenta aqui embaixo os nomes para o bebê vampiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a série vai ficar bem emocionante agora. Um beijão. E eu fui. Se inscreve no canal, se inscreve no canal.